Estamos de volta e chegou a hora de você ir para a cozinha juntinho com a gente. É hora do BG, Gourmet! Olha que legal! Nessa nossa experimentação desse novo quadro, Cozinheiro com Polito, olha quem eu vou receber, Luciano Martins, um dos grandes artistas plásticos do Brasil, não só de Santa Catarina. Que prazer ter você aqui na nossa cozinha. O prazer é todo meu, hoje eu vim aqui para aprender. E cortar uma cebolinha, talvez. Juntos a gente vai brincar, vamos experimentar. E a ideia é preparar hoje um risoto de aspargos. E vai acompanhar uma surpresa, mas aí é com a Chef Rose. Já, já ela vai falar sobre isso com a gente aqui. Vamos então dar uma olhadinha nos ingredientes de hoje. Queijo, de preferência o parmesão. Sal, azeite de oliva extra virgem. Vinho branco seco, cebola, arroz arbóreo, aspargos e manteiga. Conta pra mim, como é que começou essa história, essa ideia de pintar? Cara, essa ideia de pintar, é porque antecede, né? Antes eu gostava muito de desenhar. E eu cresci achando que ia ser desenhista, me tornei publicitário. Mas, já morando em Florianópolis, um dia eu fui fazer o cartaz de uma amostra de decoração. E resolvi largar o computador e pintar um cartaz. E foi aí que começa a história de pintar. Esse cartaz caiu nas graças das pessoas. As pessoas me pediam uma reprodução pra emoldurar e levar pras suas casas. E eu, publicitário, pensei, vou começar a vender esse cartaz pras pessoas também. E aí começa a minha história. Por uns 10 anos eu levei a carreira paralela de publicitário e artista. Até que eu resolvi largar pra realmente viver do que eu mais amo hoje, que é a pintura. Você citou a infância e é legal você contar pras pessoas. Muitos não conhecem a sua história, a sua trajetória profissional e de vida. Logo, menino, você já fazia padrinhos, né? Eu me entendo como pessoa sendo já um desenhista. Eu gostava, eu brincava que eu tinha uma editora fictícia. Eu toda semana tinha que criar um roteiro, tinha uns meus personagens. E no sábado pela manhã essa revista tinha que estar pronta e encadernada porque eu tinha uma cliente, a minha avó. Eu tinha que levar lá pra vender pra ela. De um sonho que você idealizava com o Maurício de Souza, grandes mestres, quadros mundiais. Minhas referências sempre foram o Disney e o Maurício de Souza aqui no Brasil. E agora, depois de 50 anos, né? Porque eu tenho 53... Engana! O ano passado eu estreei um dos meus personagens, junto com toda uma produção da Up, um personagem na Disney que é a Bubu. Bubu e as Curujinha é um personagem que eu criei e que hoje está em todos os canais da Disney pelo mundo. Já está preparado o caldo de legumes. Super simples, cebola refogada com alho, cenoura, salsão. Se quiser colocar um pouquinho de tomilho legal, mais importante, acrescentar aqui parte do talo dos aspargos que não são utilizadas no nosso prato. Coloca aqui, refoga tudo junto, depois você vai precisar coar e vai dar esse caldo lindo e cheiroso que a gente está sentindo. Pra ajudar, vamos carregar no salsão, na salsinha, na cebolinha, pode colocar. A gente vai usar um pouquinho de azeite e, ao mesmo tempo, vou pegar e vou usar manteiga. Enquanto isso, conta pra gente o seguinte, inspiração em grandes nomes. Eu vejo que tem obras suas muito legais, por exemplo, inspiradas em Picasso, Tarsila do Amaral, Brasil, mas não só isso, Da Vinci, Via Monalisa, mas com um ar muito mais divertido, né? É, então, eu tenho uma grande paixão pela história da arte em geral e me fascina a ideia de conhecer as obras desses grandes mestres. Então, hoje, como muitas pessoas fazem roteiros gastronômicos, eu gosto de fazer esses roteiros meio que baseados em obras que eu quero conhecer. E, claro, sempre aproveito a gastronomia local desses países. Mas é um desafio, assim, como seria o meu olhar sobre essas obras? E, de alguma forma, eu sempre quero passar uma mensagem positiva, mesmo que as obras tragam uma coisa mais pesada, um manifesto político. E, antes de começar a gravar, até comentei isso com o Luciano. Falei, Luciano, por exemplo, a obra O Grito, muito clássica e tal, você trouxe uma leveza bacana, né? Eu chamo o meu de gritinho. Gritinho. Enquanto o Luciano mexe ali, eu vou picar um pouquinho os aspargos aqui. Tá mexendo, tá vendo? Absorveu legal. E agora que entra o nosso caldo. E aí, a gente vai pegando e vai, ó... Pegando. O ideal é sempre deixar molhadinho. Você não tem muita intimidade com a cozinha? Qual foi o prato mais sofisticado que você já preparou? Não, não vou passar esse vexame aqui, né? Ovo frito. Mas fazer ovo também é um desafio, sabia? Peguei mais da metade, né, dos aspargos que eu piquei em rodelas e vamos colocar aqui. Aí já vai começar a dar um gostinho, né? Secou, aí já vamos com o caldinho. Luciano, depois que você chegou em Santa Catarina, o que mudou, assim, muito na sua vida? Porque você já me disse que foi super bem recebido aqui, né? Não, mudou tudo. Tudo. Eu cheguei aqui um publicitário e hoje eu sou um artista plástico. Então, eu costumo dizer que as pessoas chamam, ah, o Luciano é um artista plástico catarinense. E eu sou gaúcho. Mas eu acabei condicionando o cidadão catarinense ao pintor. Que legal. Porque eu nasci aqui, o pintor nasceu aqui e o publicitário nasceu lá. Então eu faço um bem bolado e agrada todo mundo. Conta pra gente das experiências que você teve fora de Santa Catarina. E dentro também teve a Calparade, que foi muito importante na sua trajetória profissional. Fala um pouquinho sobre essa experiência. É, então, a coisa, ela foi irradiando, né? Começa em Florianópolis com alguns eventos. A medida em que a arte consegue ir agradando e chegando a outros lugares, eu vou indo junto. É a arte que me leva. Hoje eu tento fazer pelo menos uma exposição fora do Brasil, todo ano. E tenho feito, fiz a arte Basel em Miami, ano retrasado. Ano passado eu fiz uma exposição muito bacana em Florença. Que legal. Então, hoje eu vou aonde a arte me leva. O episódio tem média 13, 15 minutos pra fazer. Esse arroz aqui é um pouquinho mais durinho. Já vou acrescentar o restante das nossas rodelinhas, ó. Santa Catarina no cenário artístico nacional. Como é que você tem enxergado? Ah, assim... Você que tá rodando bastante pelo Brasil e fora dele. Falar no cenário nacional, eu acho que a gente tá muito ainda regionalizado. Mas Santa Catarina é um estado que recebe gente... É um estado extremamente receptivo, né? Tem muito artista bom, muito artista genial. Eu sou muito fã, assim, desse movimento que tá acontecendo, principalmente do street art. Eu acho que se a gente pegar, assim... Pra não falar de uma pessoa, de um artista, eu acho que o que aconteceu de diferente no cenário artístico foi o movimento do street art, principalmente Santa Catarina. Ele é um pouco diferenciado, né? Você não vê muita coisa do picho, né? Aqui é arte. Tá aí, nosso prato finalizado, hein? Risoto de aspargos com o seno martins. E é claro que a gente vai terminar a nossa conversa e a degustação na mesa. Vamos lá? Vamos lá. Já posicionados e preparados pra esse momento delicioso, vem cá! A Chef Gose tá vindo com um prato especial. Vamos perguntar pra ela o que que é, né, Luciana? Ele é um polvo de 350 gramas, feito no azeite, no alho e vai com pão de sementes. Uau! Um polvo especial, feito pela Chef Gose. Obrigado por receber a gente. É um polvo especial importante. Tá aqui. Que lindo, hein? Vou mostrar rapidinho pra nossa câmera. Uau! Não sei qual que é o ângulo que tá melhor, mas que tá cheiroso. Tá. Tá cheirando super bem. Seno, vamos ver qual é desse negócio? Então vamos. Se a gente acertou aqui, ou se a gente errou. Eu acho que a gente acertou. Acho que a gente acertou. Espetacular. Eu já vou roubar um pedacinho desse polvo, que eu sou bom nem nada. Eu posso prometer pra minhas filhas? O pai tá chegando com uma receita de um risoto de aspargos maravilhosos. Esperem, filhas. Legal. Antes da gente encerrar, posso fazer um pinga-fogo com você? Santa Catarina. Minha casa. Família. Meu alicerce. Pintura. Minha vida. Política. É necessária, mas precisa de renovação o tempo inteiro. Amor. Combustível da vida. A gente recebeu o querido Luciano Martins. Foi um prazer imenso. Mais sucesso, mais saúde e mais prosperidade pra você e pra sua família nos projetos futuros que ainda há muito pra percorrer. Obrigado, agradeço o carinho, agradeço o convite. É um prazer participar. Saio daqui com uma nova... Com um novo olhar sobre a cozinha. Eu não vou dizer da minha casa, mas eu vou tentar transportar isso pro meu humilde lar. E sai com uma receita. Com certeza. Saúde. Saúde. Luciano Martins, gente, até o próximo Cozinhando com Política. Até mais.